Esse é um passo atrasado, o rasteiro para o jogador que vinha de trás, Scarves, que podia ter feito a conclusão à entrada grande área, que a pele muito rotinada no cruzamento para o ponto de dança não era a solução mais indicada para aquele gol. Grande o lance Ismailov, grande o gol do Cesar, é uma obra de arte de Marotti Ismailov, mas que gol do Sporting, é só talento de Ismailov. Levantou a cabeça, olhe bem a entrada da grande área do Cruel, levantou a cabeça, puxou-lo para a direita e o Anderson não podia fazer nada perante este remato potente de Ismailov. Este jogador é um craque, é um jogador saço em que infelizmente são as lesões que o afetam em demasia. É um golo para ver, para rever, para rever não sei quantas vezes. Repare bem, nem há palavras, não vale a pena. É só ver. É magistral o golo de Marotti Ismailov. É um portanto da técnica, de visão e da capacidade.